Ladies and gentlemen, é chegado o momento pelo qual esperávam. O do mundialmente famoso concurso de twist do Jezebel. Um par sem sorte irá receber esta taça, aqui das mãos da Maryland. Bem, vamos saber qual será o primeiro par de conferência? Nós! O que quer dançar, o que quer ganhar, o que quer aquela taça. Não, por isso, dá-te saber. Não, 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 não. Vamos então conhecer o primeiro par concorrente. Como se chama, minha jovem? Susana. E a esposa aí? Suze, meu irmão. Vejamos do que são capazes. Que a música comece! O que vale o céu azul e o sol sempre a brilhar Você não vem e eu estou a lhe esperar Só tenho você No meu pensamento E a sua ausência A todo o meu tormento Eu quero que você Me aqueça nesse inverno E que tudo mais vá para o inferno O que vale a minha Boa vida De playboy Se entro no meu carro E a solidão me dói Onde quer que eu mande Tudo é tão triste Não me interessa Não me interessa O que demais existe Eu quero que você Me aqueça nesse inverno E que tudo mais vá para o inferno Não suporto mais Você é longe de mim Quero até morrer Do que viver assim Só quero que você Me aqueça nesse inverno E que tudo mais vá para o inferno Eu quero que você Me aqueça nesse inverno E que tudo mais vá para o inferno E que tudo mais vá para o inferno E que tudo mais vá para o inferno